Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna Enquanto temos tempo, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10 Às vezes, o ambiente surge tão perturbado, que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos, que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do Espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso, senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles as consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana, a paz e o concurso fraterno. A explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E, tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Sirvamos em paz. Quase que em toda a parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivo ou exaustas, sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as asoberbam. Clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados. Tanto quanto nós mesmos todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem insuflando a rebeldia, dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece. Isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários, a harmonia da vida, qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental, num escândalo ou num crime, para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio, imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida, em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou.